Acreditei no amor Para me completar Ela se entende, eu sinto que estou derrotado Mesmo estando livre, me veio amarrar Eu olho e não vejo e você não está Tudo na vida passa, mas não passa o fato Queria ser forte, me vejo tão fraco Diante do ato da sua partida Vejo a saída e nunca procuro sair Todas as minhas cartas joguei e perdi Ficar sem você é viver sem ter vida Sou alguém sem ninguém por ter opção Se as outras me querem eu quero a razão Entender o amor que confunde a mente Talvez saiba que ela já tem outro dono Se deito não durmo, se durmo um tichão E o meu coração pensa nelas somente Tudo na vida passa, mas não passa o fato Queria ser forte, me vejo tão fraco Diante do ato da sua partida Vejo a saída e nunca procuro sair Todas as minhas cartas joguei e perdi Ficar sem você é viver sem ter vida Tudo na vida Tudo na vida passa, mas não passa o fato Queria ser forte, me vejo tão fraco Diante do ato da sua partida Vejo a saída e nunca procuro sair Todas as minhas cartas joguei e perdi Ficar sem você é viver sem ter vida